Rádio Mania ao vivo, Jorge Aragão Rádio Mania Especial Tudo pra saber Onde você se esconder Tô pensando em escrever Uma carta de amor Em forma de um coração Por quem sabe lhe dizer Que a nossa união foi linda Pra gente acabar assim Ainda Que dependesse de mim Linda Pra gente acabar assim Ainda Pra onde você for Lá pra mim já é Irei Se você quiser A saudade é dor Volta, meu amor Assim que você puder Pra onde você for Lá pra mim já é Irei Se você quiser A saudade é dor Volta, meu amor Assim que puder Não sei como aconteceu Tava tudo pra saber Onde você se esconder Onde você se esconder Tô pensando em escrever Uma carta de amor Em forma de um coração Por quem sabe lhe dizer Que a nossa união foi linda Que a nossa união foi linda Pra gente acabar assim Volta, meu amor Volta, meu amor Volta, meu amor Volta, meu amor Assim que puder Assim que puder Assim que puder Lá pra mim já é E eu sei que sei A saudade é a dor Bota meu amor Assim que puder